Olá, pessoal. Boa noite. Vamos começar. Eu tenho que botar a Karine, integrar a Karine aqui, aguardando. Ainda bem que eu tô com a minha filha aqui, que sabe tudo. Filhinha, vem cá. Vê a Karine. É a minha filhinha. Minha filha linda, mais velha. Acha a Karine aí, filhinha. Ela já entrou? Cadê ela? Oi, professora Karine. Como vai, amiga? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo bem? Pessoal, de modo geral, boa noite. Boa noite a todos. A professora Karine já está aqui com a gente. O nosso tempo, infelizmente, é muito limitado. Eu falo demais. A professora Karine, vocês vão ver, fala mais do que eu. Nós estamos dando início a mais uma live. E, dessa vez, nós estamos usando o ambiente digital, que é o Instagram, como vocês todos podem estar percebendo. Esses ambientes virtuais todos, de modo geral, como Zoom, WebEx, Google Meet, entre outros, eles têm sido, nesse momento de pandemia, muito profícuos. Eles têm sido de extraordinária utilidade, por várias razões. Vou citar algumas muito poucas. No combate à solidão. Impressionante como tem ajudado as pessoas no combate à solidão. No campo das reflexões. As pessoas têm refletido muito. Aproveitar desse momento da pandemia para refletir. E até mesmo a possibilidade de debate tão escasso nos tempos de hoje. É claro que cada ambiente virtual tem a sua própria lógica de interação. Mas eu penso que, ao fim e ao cabo, é preciso se extrair desses ambientes virtuais o melhor que ele tem. Eles precisam ser um ambiente construtivo. Porque eles precisam retirar aquilo que se tem de melhor da vida. Aliás, papai já dizia para mim que a vida que vale a pena ser vivida é aquela que pode ser, de alguma forma, edificante. Eu gostaria, antes de passar a palavra para a professora Karine, de estabelecer ou de agradecer algumas pessoas. Primeiro, a presença de todos os que estão entrando. Ainda não são muitos participantes. Também não sei se serão. Mas, de qualquer sorte, eu estou agradecendo de antemão a presença das pessoas. Vejo aqui, pelo nome, muitos conhecidos. Não tenho como agradecer um a um individualmente. Gostaria de agradecer ao pessoal da ESA, OAB Rio de Janeiro. Porque, apesar de eles terem uma estrutura monumental que vem possibilitando o andamento, a movimentação da máquina nesse momento de pandemia, eu gostaria de pontificar um funcionário da ESA RJ, que é o Eudson. O Eudson tem sido extremamente solidário, competente, compreensivo, paciente, amigo. Ele não tem me deixado na mão. Eu tenho uma grande dificuldade com esse mundo digital, com esse mundo tecnológico. Vocês puderam ver que minha filha me ajudou a entrar. Eu gostaria de agradecer também a minha equipe. Eu sou coordenador da parte acadêmica da OAB, RJ ESA. E eu não teria como realizar esses trabalhos acadêmicos nesse momento diante de tantas tarefas que eu tenho tido. Então, eu possibilitei, me foi possibilitado, indicar dois professores como subcoordenadores. Era, inclusive, um cargo que até então nem existia. E eu gostaria de agradecer a professora Cíntia e ao professor Fagner. Fica aqui o meu mais sincero agradecimento, porque, sem eles, nada da parte acadêmica da OAB, neste momento, estaria acontecendo. Gostaria também de agradecer as minhas duas filhas, Natália e Bruna, que, sinceramente, se não fossem elas, eu não teria a menor condição sequer de fazer sessão. Elas dominam tudo. Eu não sei reger nesse mundo digital. Elas têm me ajudado muito. E também agradecer a minha mulher, Simone, que têm me ajudado a sobreviver melhor nesses momentos. Agora, eu também gostaria de falar à vovó, vovó, minha mãe, que está nos assistindo, como é um momento de descontração. A gente agradece logo a todo mundo, né, Karine? Daqui a pouco você vai falar sobre isso. E eu queria também aproveitar para dar um oi para o doutor Rogério. Não sei se o doutor Rogério nos assiste, professora Karine, mas o doutor Rogério é um irmão que eu tenho, é um amigo que eu tenho, é o marido da professora Karine, ele é um brilhante advogado e um extraordinário conhecedor de vinhos. Aliás, eu fiz um convite para ele para que, numa outra oportunidade, nós falemos sobre o direito e o vinho, mas ele está fugindo de mim. Eu vou te pegar ainda, viu, Rogério? E é claro, gente, eu não poderia deixar de agradecer a professora Karine. A professora Karine, que não tem tempo quase para nada nessa vida, nesse momento de pandemia, ela se dispôs gentilmente de dividir o seu conhecimento e mais, graciosamente, a respeito de um tema que tem custado muito caro a todos nós nesses tempos de pandemia. Vale lembrar que, infelizmente, a curva no Brasil não desce. O nosso cenário é um cenário muito triste. Hoje nós alcançamos, infelizmente, o índice de mais de 90 mil mortos e passavam de mais de 2 milhões e meio de pessoas com casos, de casos de Covid-19. E por falar em compartilhar o conhecimento, que eu acabei de dizer da professora Karine, eu aprendi nesses quase 30 anos de aula, que eu sou professora há quase 30 anos, que conhecimento e afeto, conhecimento e afeto não se guardam, se dividem. E eu tenho certeza que a professora Karine vai nos mostrar bem que isso é uma realidade. E por falar na professora Karine, que já já ela vai falar, eu sei que todos estão doidos para ouvi-la, mas eu estou enrolando um pouquinho, que é para encher mais a sala. Enquanto isso, eu gostaria de fazer uma breve apresentação da professora Karine. A professora Karine é graduada pela UFRJ, tem especialização em psicopedagogia pela PUC, ela tem especialização em educação, é especialista em consultoria de imagem pessoal e profissional, é integrante da Associação Internacional de Consultores de Imagem, e chega. Porque se eu for falar do currículo dela aqui, evidentemente que não teremos tempo para isso. Ela é, portanto, craque no assunto. Deixa eu só estabelecer para vocês que estão nos assistindo algumas regras que a OAB pede para que eu coloque em todas as lives, quer Zoom, quer seja pelo Instagram, para todos vocês. O nosso tempo, infelizmente, aqui neste ambiente virtual é de 59 minutos. É improrrogável, não tenho como, é a regra do jogo. Eu estava pensando que uma das grandes dificuldades é a interação. É muita gente, a professora vai falando demais, é muito conhecimento. Então, se a professora Karine concordar, quando tiver faltando 10, 15 minutinhos, eu permito que ela leia as perguntas que entender pertinente, e ela responda aquilo que ela achar também que venha a ser pertinente. E eu acredito que, ao fim e ao cabo, ela deixa aqui para vocês um canal disponibilizado, um canal de contato e de comunicação para todos vocês. Ao contrário do que acontece nas nossas aulas com o Zoom, usando o Zoom, segunda-feira nós tivemos uma agora que foi um extraordinário sucesso, no Instagram, a ESA não disponibiliza no YouTube. Portanto, se vocês quiserem assistir novamente essa nossa live, eu não tenho a menor ideia de como se faz. A professora Karine pode explicar, ou outra pessoa poderá falar. Nós aqui não vamos falar sobre questões técnicas jurídicas. Hoje é uma quinta, é uma quinta chuvosa. Nós vamos realmente falar sobre questões que aconteceram, que acontecem, de forma comportamental dos advogados, dos operadores do direito, nesse mundo digital, nesse mundo virtual. Por isso que o tema que foi escolhido com muito carinho, com muito cuidado pela professora Karine, é a importância da imagem e o comportamento nas audiências e nas sessões virtuais. Por onde eu tenho passado e por onde eu tenho falado, as pessoas me fazem algumas perguntas muito rotineiras. Haverá um novo normal? Essa expressão, o novo normal, ela tem sido muito criticada, inclusive, pelo grande filósofo brasileiro, que todos conhecem, que o Luiz Felipe Pondé. Ele diz que não existe um novo normal. Enfim, qualquer dia nós falamos sobre isso. Perguntam, Haverá uma melhoria nas atividades profissionais em geral? O futuro foi antecipado? Sairemos mais solidários? O trabalho à distância se tornará uma realidade? Entre tantas outras questões que me são colocadas diuturnamente. E eu digo e respondo sempre da mesma forma. Eu não tenho a capacidade de adivinhar o futuro. Eu, na minha vida, joguei na loto, mega cena, por algumas oportunidades. Desisti, porque eu não consigo acertar um número. Quanto mais fazer uma previsão sobre o que vai acontecer no futuro. A única coisa que eu posso afirmar para vocês com absoluta segurança é que em meu vocabulário foram inseridas expressões que até então eu nunca me utilizei e que outras dessas expressões eu nem conhecia. Por exemplo, pandemia, covid-19, isolamento social, curva vertical, quarentena, lockdown e por aí vem. É evidente que essa nova realidade, ou que esta realidade, ou este momento que nós estamos passando, mexeu com todos nós. É evidente que nós não podemos deixar de perceber que estas alterações afetaram em cheio, não só todos nós, mas em especificamente o cotidiano dos operadores do direito. E por isso eu agora convido a professora Karine para dividir algumas ideias, compartilhar com a gente algumas ideias. professora Karine, boa noite mais uma vez. Eu gostaria de repercutir como você tem visto, como você tem visto o comportamento das pessoas no campo profissional, não só diante da pandemia, mas no ambiente virtual, que é uma novidade para a maioria das pessoas. Enfim, o campo profissional e o ambiente virtual. como é que nós podemos ver a vida a partir de agora, o comportamento das pessoas diante das câmeras. Enfim, professora Karine, agora é com você. Obrigada, desembargador, muito obrigada pelas suas palavras carinhosas. Bom, eu espero que a gente possa ver a vida com certeza de uma forma bem melhor. acho que tudo que nós esperamos agora é muita conscientização das pessoas no sentido de que alguma mudança precisa ser feita. Nem que seja uma mudança de como a gente trata o outro, de como a gente trata o nosso mundo, o nosso planeta, porque alguma coisa eu acho que o planeta Terra está querendo dizer. Mas falando em comportamento, a gente tem aí uma série de coisas importantes para falar sobre comportamento, sobre imagem pessoal. Realmente, o que eu posso dizer é que estamos todos no mesmo barco. Todos nós. O senhor, eu, a nossa funcionária que ficou em casa. Então, todos nós vamos precisar, neste momento, ter um pouco de empatia, de calma e de adaptação para essa nova realidade. Eu acho isso muito interessante. Eu já fazia home office, mas o povo aqui de casa não. então, de uma hora para a outra, eu tinha um escritório na minha casa que era meu e que eu fui despejada. Eu acho até que eu vou fazer uma reintegração de posse, entendeu? Que o meu marido abusou de mim, abusou de mim, certo? E como ele é advogado, eu não posso discutir com ele, né? Vai que, não sei. E aí, ele ficou com o meu escritório, eu fico na sala e meu filho fica no quarto. Enfim, essa organização interna que é muito importante quando a gente vai, no caso especificamente dos operadores de direito, é muito, é delicado isso, porque como é que você vai fazer uma audiência ou uma sessão com criança falando, com cachorro latindo, né? Se é uma advogada, como é que ela vai dar conta disso tudo? Então é importante um planejamento interno dentro de casa para que as coisas possam ocorrer naturalmente, né? E professora, você lembra de alguma hipótese que tenha chegado ao seu conhecimento, assim, inusitada, que cairia como uma luva nisso que nós estamos conversando? É, sim. Na verdade, nós tivemos aí alguns casos que aconteceram, né? Da netinha invadindo a sessão, a gente sabe que isso aconteceu, a gente sabe que alguns advogados ou desembargadores ou juízes, enfim, porque é tudo muito novo, né? E aí acharam que o áudio estava desligado, enfim, cometeram pequenos deslizes que a gente acaba ficando mais à vontade em casa. A verdade é essa, quando a gente está em casa, a gente acaba ficando mais à vontade. É por isso que eu falo, quando eu vou para o meu escritório, que agora eu fui despejada, eu me visto toda. Eu ponho a maquiagem, eu ponho uma roupa, porque o cérebro tem que entender que você está no modo trabalho, mesmo você estando em casa. E perfume, bota perfume também? Olha, eu ponho. Eu ponho perfume, sim, desembargador, porque eu acho que isso faz parte, pelo menos, da minha essência, do meu estilo. mesmo que o senhor não sinta o meu cheiro, o meu perfume, eu acho que isso faz parte. Mas sabe, professora Karine, a senhora tem razão quando diz isso. Eu tenho observado algumas situações que aconteceram na prática, eu vou relatar umas duas ou três e deixar depois para a senhora comentar. A questão de filhos, netos, esposa, mãe, invadindo o ambiente virtual é muito comum. As pessoas, teve um caso, teve um caso que esse caso foi inusitado. O que acontece? Como foi bem colocado pela senhora, professora, vamos deixar o senhor e senhora de lado e vamos nos tratar de você. Hoje, a conversa exige uma maior informalidade. Então, você, até porque você é muito nova para estar chamando de senhora com todo respeito. Então, o que é que tem acontecido? Como você mesmo colocou, o escritório passou a ser a casa da pessoa, dependendo do tamanho do escritório, vai depender do tamanho da casa da pessoa ou do tamanho do ambiente que a pessoa tiver dedicado para o seu escritório. Tem muitos operadores do direito que levantam da cama e ligam o seu computador, o seu laptop, do lado da cama. O que é que aconteceu na semana passada ou na semana retrasada? O advogado acorda, botou uma blusinha, botou uma gravata, botou um paletó e começou a participar da sessão. A esposa dele provavelmente não foi orientada ou descuidou-se, levantou praticamente pelada, passa pelada atrás das câmeras. Cachorro latindo, é impressionante, eu tenho dois aqui em casa e eu procuro dentro do psíquio evitar que eles fiquem latindo, mas é muito comum o cachorro latindo o tom de voz. Tem gente que fala berrando assim na câmera, com a testa aparecendo, outros falam quase sussurrando. Então, são situações muito complicadas. Eu gostaria que a senhora comentasse, que você comentasse um pouquinho dessas situações inusitadas, dando uma ajuda para os operadores do direito, para as pessoas de um modo geral, em primeiro lugar, como é que elas devem se comportar diante dessa situação? Bom, então, quando a gente fala em imagem, a imagem ela é sustentada em três alicerces, que é aparência, comportamento e comunicação. Peraí, vamos lá de novo. Quais são os alicerces? Peraí, professora, eu aprendi a falar ontem, a comer com garfo de faca hoje. Gostei desses alicerces. Repete, por gentileza. Aparência, comportamento e comunicação. A aparência diz muito da roupa que nós estamos, como você vai se vestir, se você está com a roupa adequada, enfim. O comportamento é a famosa etiqueta, pequena ética, se vamos citar, a filosofia, que nada mais é do que um espaço para dizer quem é educado ou não. E é o que falta, você entender até onde é o espaço do outro e, a partir disso, você ter essas ações educativas. E a comunicação é tudo que você fala, é tudo que você faz, o seu gestual. E hoje a gente tem a netiqueta, que é a etiqueta na internet. Interessante. Não adianta achar que o que você faz no Instagram, meia-noite, na balada, não vai chegar no dia seguinte no ouvido do desembargador ou do seu chefe. Não adianta, porque isso vai acontecer. Então, nós temos que ter, eu não estou dizendo que nós temos que ser pessoas diferentes, não é isso. Mas nós temos que entender aonde nós vamos, com quem nós vamos conversar, qual o contexto. e aí tem até um perfil aqui que eu não estou conseguindo ler, mas ele está dizendo assim, então substituiremos a toga pelas havaianas? Não, pelas havaianas não. Mas nós sabemos que os desembargadores e os juízes podem fazer as audiências virtuais de terno, ou melhor, de costume, que é o paletó, a camisa e a gravata. O mesmo para o advogado. nós vamos continuar agindo digitalmente como nós agíamos presencialmente. Professora Karine, você acha que a pessoa tem que estar completamente vestida para uma situação de de repente levantar e não ficar, aparecer de cueca, de short ou com roupas íntimas? Ou não há necessidade disso? A pessoa precisa se sentir como se ela estivesse no mundo presencial? Seria mais ou menos isso? Eu vou usar uma palavra que está super em desgaste, mas eu acho que você se sente empoderado. Empoderado. Você está toda vestida, você está todo vestido. Então, eu acho que isso ajuda até na colocação do seu discurso. Eu, como advogada, eu estou numa audiência para convencer alguém que está fazendo um juízo daquela situação. o meu cliente é o foco. Então, o meu discurso para salvar o meu cliente é o que tem que ter a maior importância. Então, a minha roupa tem que estar condizente com a situação. Eu tenho certeza que se eu for numa audiência presencial ou uma sessão, eu não vou de chinela havaiana. Então, se eu não vou na presencial ou na digital, eu também não vou. e não tem jeito. O direito é a profissão mais tradicional de todas. Então, existem regras, existe um código de vestir e que nós temos que seguir isso. Se você não quer seguir, você vai procurar uma outra coisa. Porque você sempre soube disso. É verdade. E a questão da comunicação corporal? Isso aí, os alunos que eu tenho feito live, as pessoas que eu conheço me perguntam muito. O que acontece? No mundo presencial, muitos advogados, eles conseguem auxiliar na formação do convencimento e na capacidade de desenvolvimento das ideias através da utilização gestual. Usam muito as mãos, os olhares, que não se perdeu muito, talvez, com esse mundo digital, mas a expressão corporal. Por exemplo, nas sessões, o advogado toma uma tribuna e ele gesticula, ele abre os braços, ele usa muito as mãos, ele olha para trás muitas vezes e com esse mundo digital, me parece, me corrija se eu estiver errado, que há uma limitação, essa limitação quadricular, essa limitação angular que ela é feita pelas câmeras. Então, eu tenho dificuldade, eu falo muito com as mãos, eu gesticulo demais, eu na presencial que estou acostumado, leciono há quase 30 anos, eu ando na sala de aula, eu brinco com aluno, quer seja ele de graduação, quer seja ele de pós-graduação. Então, esse mundo digital tem suas inúmeras vantagens, todavia limitou. E a nossa profissão, a profissão do operador do direito, como muitas também, exige um gesto, exige que a pessoa tenha uma movimentação corporal contundente. Qual é o conselho que você daria para as pessoas que precisam ter a limitação na expressão corporal, na gesticulação? Qual seria esse conselho, professora? Bom, então, se tem toda essa limitação de espaço, mais o motivo para a sua aparência está a nota 10. Porque você já, eu sei que os advogados fazem, acontece, então a gente pode até usar as mãos aqui, mas tem que tomar um cuidado incrível. Porque olha só, na hora que eu estou abrindo o olho e estou fazendo assim, o senhor não sabe, desculpa, você não sabe. O senhor não. Você não sabe o que isso pode significar. Se você olhar, vai dizer assim, nossa, essa mulher é louca, não é? Pois é, a gente precisa, esse espaço aqui é um espaço de extrema delicadeza e que todos nós ainda estamos nos acostumando. Então, vai ter gente que vai falar de olho aberto, de mão assim, vai ter gente que não vai conseguir falar e vai falar assim conforme o senhor mesmo falou. Eu não, você. Desculpa, você. Então, a melhor coisa que a gente tem que entender é vamos entender que espaço é esse. Eu estou olhando de frente, eu quando faço uma reunião presencial, eu olho de frente, eu não olho assim, eu não tenho que postular de olhar. Boa, você fala do posicionamento da câmera. Fala um pouquinho sobre isso. É impressionante isso, as pessoas falam de cima para baixo, de baixo para cima. Qual é o posicionamento correto? As pessoas estão acostumadas, a posição correta é a mesma, como se eu estivesse olhando para você de frente. A gente precisa estabelecer, porque nós não temos mais o contato visual, olho no olho, presencialmente, se perde muito. Então, mais do que é hora do discurso estar bem afiado, olha aí a comunicação que faz parte do tripé, da formação da imagem. A gente precisa estar com a imagem super bem afiada e aí eu falo às minhas amigas, não dá para colocar um óculos de gatinho cheio de strass, vermelho, porque vai chamar muita atenção. A atenção, neste momento, é para o discurso, é para o que está sendo dito, é para salvar o seu cliente. E, ao contrário, é a mesma coisa. Precisa ter a desembargadora, o desembargador, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a barba, o alinhamento do rosto, a maquiagem. eu sei que cada mulher tem um estilo, a consultoria de imagem fala muito isso, a gente descobriu o estilo de cada um. Só que nessas ocasiões que requeram dress code importante ou clássico ou formal, é necessário adaptar o seu estilo à situação. Então, se eu sou aquela mulher que adoro passar um batom vermelho, eu vou ter que dar uma segurada nesse batom vermelho quando eu for fazer uma audiência, uma sessão virtual. Professora, as cores, no mundo digital, como é que a pessoa pode, digamos assim, combinar as cores ou se isso não é relevante no mundo digital, numa sessão de julgamento? Tem alguma pertinência? Enfim. Tem. Cores, estampas e listras, no vídeo, dependendo de como são as listras, você acaba ficando tonto. estampa é a mesma coisa. Muita estampa chama muita atenção. Então, eu aconselho sempre as cores neutras e o mais importante também é o contraste com o fundo. Esse fundo também de uma audiência ou de uma sessão virtual precisa ser um fundo neutro. Não dá para eu fazer uma audiência com um quadro de time de futebol atrás ou com fotos minhas muito pessoais ou com um quadro muito cheio de informação. Volto a dizer, a grande estrela das audiências é o discurso do advogado, é o discurso do desembargador, do juiz. É ali que a gente tem que ter o foco. E você sabe que numa sessão a advogada estava... Não tem nada a ver, não é uma crítica, é só uma observação. A advogada estava bem alinhada de frente, o cabelo arrumadinho e aparentemente bem vestida. Por alguma razão qualquer, ela se vira. Quando ela se vira, para ela, porque acho que ninguém teria notado, o cabelo atrás estava todo esquisito, preso com o negócio. Vocês dão um nome, um negócio que faz assim, prende o cabelo, eu não sei direito o nome disso. Isso, isso, isso. O cabelo preso, ela virou... E aí ela, ela do nada, resolveu falar, olha, eu gostaria de pedir desculpas, eu só tive o cuidado de me arrumar daqui para frente. E eu pude observar, primeiro, que talvez ela não tivesse, se ela não tivesse chamado a atenção para isso, teria passado desapercebido. E segundo, que me deu realmente um toque. Não basta a pessoa se preocupar apenas com a aparência que é mostrar. talvez ela tenha que se preocupar também com a aparência que não é vista por quem está de trás das câmeras. É correta essa minha observação? Ela é correta? É, porque conforme o senhor mesmo disse, você falou, ela virou e aí apareceu o cabelo todo mafunhado atrás. Isso. 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 E com relação às cores, você faz uma observação muito boa. Minha mulher que diz para mim que eu não entendo nada de moda, infelizmente, eu gostaria de ter esse dom, eu gostaria de estar no seu lugar, falando sobre isso, mas graças a Deus eu estou tendo a oportunidade de aprender, que já se passaram 30 minutos e o assunto é muito extenso. Mas a minha mulher sempre diz, olha, pretinho básico, eu estou de preto, porque realmente eu não sei o que botar. mas a sua parede contrasta, tem toda uma lógica. A minha nem sei esse contrasto, mas eu vou passar a observar esse tipo de situação. E realmente é muito interessante porque as vestimentas, as roupas, elas realmente são um capítulo à parte para nós operadores do direito. É muito sério. Eu tenho observado inúmeras situações, não só através de vídeos que me chegam, mas como situações que acontecem e situações, portanto, que eu vivenciei. Qual é o limite da roupa para o advogado? E aí me parece que essa questão é muito mais voltada para os homens do que para as mulheres. Graças a Deus, Deus foi uma pessoa, um ser, uma luz realmente extraordinária. Porque a mulher já nasce linda, a mulher já nasce pronta, a mulher é um ser superior, o que seria de nós, homens, se não tivéssemos vocês maravilhosas mulheres com todo respeito. Portanto, vocês botam uma blusinha, botam uma camisetinha, dá um jeitinho no cabelo, estão lindas, maravilhosas, quando muito podem, quando muito podem despertar inveja de outras mulheres. Mas os homens não. exigiu-se dos homens durante a tradição do direito uma determinada vestimenta que o homem sempre se adaptou, se adequou e se conformou, que é o básico terno e gravata. É, o costume, né? Só que agora, nesse momento, nesse momento digital, nesse momento virtual, estamos vivenciando, estamos vivendo inúmeras situações que têm gerado um pouco de conflito. Como que o homem deve se apresentar? Recentemente, numa sessão, o advogado acordou, claro que ele fez sem querer, ele acordou de camiseta, ligou o vídeo, ele viu que estava de camiseta e rapidamente saiu do foco e volta de terno e gravata. Mas aquele instante que ele apareceu de camiseta foi o suficiente para que corresse o mundo. Advogado sem gravata, ele recebe bronca de desembargadores que se recusam a permitir que aquele advogado faça a sessão sem gravata, sem terno. Só vou tomar dois minutos do seu tempo para orientar aqueles que estão nos assistindo. Nós temos alguns atos que regulam esta matéria para o homem e exige, por exemplo, que nos tribunais superiores sejam feitas as sessões de terno e gravata. O ato conjunto, por exemplo, do Tribunal Superior do Trabalho, quem quiser anotar, porque acho que não será possível rever isso, o ato conjunto número 159 de 6 de abril de 2020, para quem quiser anotar, vou repetir, ato conjunto número 159 do TST de 6 de abril de 2020, no artigo 5º, parágrafo 1º, diz que está dispensada da exigência do artigo 10 do regimento interno para os... Manda retirar, autoriza que se tire, que se tire, para os ministros quanto ao uso da toga nas sessões telepresenciais, mas mantida a necessidade de traje social completo. Então, para o TST, a toga não é exigida, mas o perno e a gravata, sim, porque é o traje social completo. Mas e no Rio de Janeiro? Me interessa o Rio de Janeiro, você que está me assistindo, me interessa o Rio de Janeiro. Como é que eu vou me comportar numa sessão? Como é que eu vou me comportar numa audiência? Nós temos, anotem quem quiser, por gentileza, anote quem quiser, nós temos o ato conjunto número 6 de 2020. Ato conjunto número 6 de 2020. E aí, já já a senhora vai entrar. No artigo 24, diz, para a realização dos atos das audiências e sessões e sessões telepresenciais, fica dispensado o uso de vestes talares, mas recomenda-se, recomenda-se o uso de vestimentas condizentes com o decoro e a formalidade dos referidos atos. Professor, eu insisto nisso porque tem gerado conflito em algumas sessões e alguns momentos, porque é um conceito aberto, fica dispensado o uso de vestes talares, mas recomenda-se o uso de vestimentas condizentes. O que seriam essas vestimentas condizentes, professora? Oriente a todos nós que estamos assistindo. A vestimenta condizente com uma audiência e com uma sessão virtual é a mesma roupa, é o mesmo vestuário que você faria presencialmente. Eu não consigo admitir um advogado realizar uma audiência virtual de camiseta ou só de camisa. Eu acho que, eu não acho não, eu tenho certeza absoluta que um terno, que um costume que é o blazer, o paletó, a camisa e a gravata, até para evitar que ele seja chamado a atenção como isso já aconteceu, se já foi chamado a atenção, porque existe uma regra, existe um código de vestir, então que esse código seja respeitado. Note, não precisa estar escrito vá à praia de biquíni, eu não preciso disso, as pessoas sabem, né? Então, eu acho que nesse campo é a mesma coisa, não dá para eu fazer uma reunião, uma audiência com uma camiseta regata, como nós já sabemos que isso já aconteceu, sem camisa, não pode. Então, existem regras, códigos que as pessoas precisam seguir e a gente é lembrado pela nossa imagem, a nossa imagem, ela revela quem somos, a nossa imagem comunica, então tudo na nossa imagem está integrado, as cores, as linhas, as linhas mais retas que são as linhas do mundo masculino, você quer passar um pouco mais de suavidade, você coloca uma linha curva, então tudo isso é pensado para o trabalho da imagem de um profissional. E a maquiagem e o cabelo da advogada, como é que, como é que, porque eu estou aqui, desculpa, pessoal, eu estou aqui interligado com o WhatsApp e algumas pessoas estão no WhatsApp questionando, então eu estou aproveitando aqui a deixa, já que o assunto é esse, e a mulher. Bom, antes de entrar na mulher, a gente vai falar um pouco do homem que o senhor havia comentado, né? Claro, claro. O homem, teoricamente, ele não passa maquiagem, então ele tem que estar com o cabelo bem escovado, cortado, certo? A barba feita, alinhada, o rosto limpo, pois é, aí... Vamos em frente, vamos em frente. Não, mas o seu cabelo não está feio, ele só está comprido, mas não está feio. Tem que ser muito educada. Está penteado, não, mas está penteado. O seu cabelo está penteado, não tem como. Eu não consigo imaginar todo descabelado, tipo Einstein. Não é isso, né? Não é isso que se propõe. A mulher, eu acho que, na verdade, a mulher é a mesma regra. Se for um cabelo cumprido, ele tem que estar bem escovado. Eu aconselharia um coque ou um rabo de cavalo, porque eu acho que nessa hora... O coque, o que é isso? Quando a gente pega o cabelo, põe todo ele para trás e faz um redondo aqui em cima, um coque assim. Elegante, né? Eu acho que, além de ficar elegante, evita que você fique jogando o cabelo sempre, nessa hora, até porque o jogar de cabelo é uma coisa mais sensual e que não é uma coisa que se permite nesta hora. Então, eu acho que ficar com o cabelo já preso, organizado ou penteado de forma que ele não te incomode. Para quem tem o cabelo curto, ok, você ajeita o penteado do cabelo e pronto. Em relação... Desculpa, prossiga, prossiga, prossiga. A estrela é você, professora. Eu estou querendo roubar a sua cena. Homens, barba feita, cabelo arrumado, comprido ou curto, penteado, tá? Discurso na ponta da língua, isso a gente já falou, as mulheres a mesma coisa. A maquiagem, eu sugiro uma maquiagem suave, porque dependendo da iluminação, chama muita atenção, né? A boca também, um tom de maquiagem bem suave. Acessórios, tomar um cuidado incrível com os acessórios, já que a gente gosta de falar com a mão, né? Aí põe um monte de informação, de pulseira e faz aquele barulho todo. Então, temos que tomar um cuidado com tudo. Eu acho que o mais clássico, a Simone está falando, Simone Borges, o mais clássico possível, né? Porque, volto a dizer, a estrela é o discurso. Perfeito. E, professora, nós temos também esse mundo digital, trouxe muitas inovações. No nosso mundo, tem um negócio, um instrumento, um instituto, que se chama memoriais, em segundo grau de jurisdição ou nos tribunais superiores. Diante da dificuldade de se ter contato permanente com os funcionários dos tribunais, com os assessores dos magistrados, ou mesmo com os próprios magistrados, vem um crescendo muito interessante, que é a substituição desses memoriais escritos, dessa conversa pessoal com os embargadores, ministros, ou seus assessores, com o WhatsApp. E aí, a pergunta é a seguinte, no WhatsApp, o comportamento é o mesmo também? Ah, sem dúvida. Você está apresentando para o desembargador, para o juiz, enfim, como é que funciona, né? A sua tese, a sua história, e não é porque é por WhatsApp que você vai agir de outra forma. Você não vai acordar, fazer um memorial e toma aí, não é assim. Volto a dizer, nós temos regras, temos imagem, é o discurso, é como vai existir, é tudo igual. Não muda nada. Uma outra dúvida, professora, o que acontece? Numa sessão do tribunal, e você colocou uma expressão, me chamou a atenção para uma situação de muita relevância que eu não tinha até então percebido diante da minha pequenez face a esse mundo virtual e digital. tão complexo. É que o discurso é o mais importante e precisa estar na ponta da língua. Isso é muito importante no tribunal, principalmente, porque o advogado ou a advogada só dispõe de 10 minutos para falar. Agora, no WhatsApp, a pessoa tem mais tempo. E aí, a minha pergunta, porque tem muitos advogados nos assistindo, a minha pergunta é, no WhatsApp, a limitação do tempo é aconselhável que seja no máximo 10 minutos, que encurte o tempo mais, condense mais. Qual é o conselho que a senhora daria? O conselho que eu daria é o seguinte, ninguém gosta de receber áudio gigante. É a famosa netiqueta, a etiqueta na internet. Então, assim, ninguém gosta de receber áudio gigante. Os vídeos, os memoriais, é a mesma coisa. Você tem que dar a sua mensagem. Eu acho que 10 minutos é muito grande, é muita coisa. grande, também acho. Eu acho que poderia reduzir um pouco a presença digital. Ou muito, talvez. Ou muito. Até porque no WhatsApp a pessoa pode ter a oportunidade de fazer nova gravação. Se ela gaguejar, sair ruim, ela grava outra vez. Na sessão, não. Não é isso? Que coisa boa. Que coisa boa. Então, usando isso como um artifício e a favor do advogado, eu acho que ele pode diminuir, que 10 minutos é muita coisa. Tem coisa aberta para falar em 10 minutos. Tem, tem. E eu acredito que o senhor não tenha só um memorial para escutar, né? Não, não. Fazer um dia de memorial, né? Nada como falar com pessoas inteligentes que pegam no ar as coisas com muita velocidade. Professora, deixa eu perguntar outra coisa para você. até que ponto nós devemos ter complacência com uma situação como essa. O tempo de 10 minutos é um tempo previsto no regimento, na lei, para que o advogado possa falar oralmente. Mas nesse tempo de angústia, de agonia, muitos advogados tomam uma boa parte do tempo nas sessões para falar dos seus problemas. Excelência, eu gostaria de dizer que eu estou aqui com muitas dificuldades, minha mãe está doente, eu estou em casa sem sair há mais de 100 dias e muitas vezes a pessoa perde ou ganha ou usa isso como um desabafo e o tempo se esvai. A pessoa deve continuar falando isso com menos intensidade, nós devemos ser mais flexíveis numa hora como essa e permitir que o tempo passe de 10 minutos dependendo da situação. Qual é o conselho que você daria para todos nós? eu acho que talvez esse seja um aspecto mais difícil nessa situação toda porque é o que eu falei nós precisamos ter empatia eu não tenho ninguém doente em casa graças a Deus eu tenho uma estrutura que me permite estar fazendo essa live e o meu cachorro não está aqui me perturbando o meu filho não está me perturbando então eu tenho essa estrutura agora tem muita gente que não tem então assim esse ajuste do bom senso é uma coisa que os senhores que desembargadores e juízes vão ter que ir alinhando eu não tenho conforme o senhor começou dizendo eu não tenho uma receita eu acho que se nós fôssemos usar a teoria nua e crua da imagem profissional realmente quando você chega no seu ambiente profissional no seu escritório você procura não levar os seus problemas para o ambiente profissional porque na verdade é isso que está acontecendo mas nós estamos vivendo um momento extremamente delicado muito delicado se é uma casa que a funcionária não retornou ainda quem vai tomar conta dessa mãe que está doente quem vai tomar conta da criança que está chorando então assim é um momento extremamente delicado nós vamos acertar e vamos errar mas sempre com a consciência de que nós estamos fazendo melhor para a população porque eu acho que a grande lindeza e beleza de um advogado ou de um juiz ou de um desembargador é essa função que eu acho linda aliás eu acho chiquérrimo eu só não fui advogada porque eu não levo o menor jeito eu acho chiquérrimo entendeu ter essa disponibilidade entender esses artifícios porque outro dia eu estava lendo algumas coisas para começar essa live se eu não tenho um advogado em casa eu estava ferrada porque os tempos eu acho isso maravilhoso e acho que é um tempo que vocês vão ter que ir se adaptando eu não tenho eu não tenho fórmula gostaria de ter sabe para resolver não o seu problema mas o problema da pessoa que está em casa se lamentando mas realmente isso eu não tenho como resolver eu acho que vai ter que ter uma adaptação uma empatia porque problemas todos nós podemos ter estamos todos no mesmo barco é verdade para todo mundo é e eu tenho sido testemunha que os advogados muitos experientes eles dizem mesmo excelência eu estou muito nervoso diante da câmera engraçado porque presencialmente não ficam nervosos eu me refiro àqueles que ficam e são muitos não ficam nervosos falam com uma destreza com uma desenvoltura extraordinária e diante da câmera eles ficam travados muitos de nós ficamos hoje eu estava conversando com a minha filha com as duas aliás que como eu já disse aqui na nossa abertura me salvam constantemente papai ama vocês um beijinho para elas aqui mais uma vez elas me chamaram atenção por uma coisa que eu não conhecia chamada teleprompter teleprompter é um vidro que se coloca entre a câmera e a pessoa a pessoa lê o que vai passando pelo teleprompter olhando para a teleobjetiva quem está do outro lado não percebe isso o que eu digo que muito advogado uma hora que vai ler bota o papel da frente é começa a ler outro outro lado tem um que saiu da câmera tem um que saiu da câmera para ler são as coisas mais estranhas que nós compreendemos isso tudo é um momento difícil eu achei essa ideia do teleprompter genial eu fui até o mercado livre para ver o que era isso e o preço sabe que é barato quer dizer não sei se é barato para professora é que a professora é rica para mim até que dá para comprar o teleprompter de celular custa 200 reais não é todo mundo que tem condições de comprar claro claro e tem hoje nós temos descobri isso hoje existem aplicativos que fazem essa função aí grátis é muito legal é um nome até difícil teleprompter é um nome pomposo bonito mas é muito interessante isso muito legal na televisão na televisão os jornalistas usam enfim mas quem não tem um teleprompter faz a sua chama a Karine quem não tem teleprompter chama a Karine eu não vou ficar lá atrás segurando o papel não posso fazer a função do teleprompter mas eu posso orientar o papel numa situação que você consegue falar com a pessoa e ler ao mesmo tempo certo e professora há treinamentos que o operador do direito que a pessoa pode fazer diante das câmeras para saber se vestiu bem se não vestiu bem existe essa possibilidade existe um programa um aplicativo não sei algo nesse sentido nesse campo no campo da imagem da consultoria de imagem a gente pode fazer um trabalho de imagem alinhada com a comunicação com o comportamento esse trabalho existe os consultores de imagem fazem esse tipo de atividade hoje está tudo online e a senhora faz esse tipo de interação dá esse tipo de ensinamento esse tipo de curso se os advogados que estiverem nos assistindo agora eu não sei quantas pessoas nos assistem mas se entre os que estão nos assistindo alguém tiver interesse em saber qual é a cor que fica melhor no rosto qual é o melhor batom qual é a melhor cor com a pele a roupa eu não sei se estou falando bobagem e se isso é uma realidade é possível isso chamá-la convidá-la contratá-la fala um pouquinho sem dúvida esse trabalho a gente faz com online a única coisa que não dá para fazer online é o teste de cores que é a coloração pessoal para descobrir qual é a sua paleta de cores ou melhor quais são as melhores cores que ficam bem não sei se o senhor sabe mas nem todo mundo fica bem de preto isso é uma indireta então dá licença estou brincando eu não sei a sua paleta de cores ainda mas eu vou realizar a sua paleta de cores não tem problema mas nem todo mundo fica bem de preto ou de muito branco às vezes não é um branco é um off-white isso tudo ajuda na composição da sua imagem esse teste é feito presencialmente então assim nós consultoras já voltamos a fazer esse teste então a gente tem todo um protocolo de segurança para entrar na casa do cliente tirar o sapato vai de máscara o protetor de acrílico tem todo esse o material todo é é esterilizado normalmente eu faço um atendimento de cor só por dia a professora a sua a sua internet caiu e o nosso tempo está voando minha filha diz aqui quanto tempo falta filha que faltam dez minutos deu problema com a internet dela é uma pena mas como eu falo muito eu posso tentar substituí-la não falando sobre paleta de cores falando de cores que combinam apenas trocando algumas ideias na segunda-feira eu fiz uma uma zoom ela saiu eu boto ela de volta filha desculpa gente eu ela tem que entrar de novo só um minuto para aproveitar o tempo deixa minha minha assessora para assuntos aleatórios que está aqui do meu lado e o que que aconteceu o que que acontece existem questionamentos jurídicos a respeito da legalidade ou não das sessões das sessões porque enquanto a professora Karine não vem apenas alertando que nós temos algumas situações que são conceitualmente distintas uma delas é a sessão telepresencial outra coisa é a pauta virtual muitos advogados fazem confusão na pauta virtual não existe a presença do advogado não existe a presença do desembargador estando ele presente fisicamente ele presente virtualmente ele sempre faz presente na pauta virtual apenas por escrito é um momento em que nós olhamos os julgamentos olhamos os processos e decidimos da pauta virtual é que vai ou não para a sessão telepresencial na sessão telepresencial no tribunal é que aí sim nós vamos nos ver nós vamos nos encontrar ainda que a distância ainda que de modo digital ainda que de forma virtual nós vamos nos encontrar portanto são momentos distintos um deles é a pauta virtual o outro a sessão virtual são momentos diferentes que não tem nada a ver com o webinar o webinar então é outra situação que também não tem nada a ver com as audiências as audiências são realizadas em primeiro grau de jurisdição o juiz escuta a parte o juiz escuta as testemunhas no segundo grau só há a presença à distância só há a presença virtual do advogado o mais interessante é que qualquer um em razão de um princípio que nos tem custado muito caro nesse momento da pandemia que é o princípio da publicidade em respeito a este princípio é permitido e muitos não sabem disso é permitido que qualquer pessoa possa assistir uma sessão mas participar dela só os advogados Karim está voltando eu não enrolei vocês não viu gente eu fui falando coisas que eu acho que são interessantes ela já voltou eu estava esperando eu vou conectar aqui voltei não tem problema acontece coisas do ao vivo não tem problema professora faltam 7 minutos isso eu gostaria de saber se a senhora tem interesse ou pode ou quer responder algum comentário falar alguma coisa sobre o que alguém postou aqui fique à vontade o tempo é seu a casa é sua eu aqui sou um mero degrau de uma escada para que a senhora possa brilhar nesse nosso encontro de hoje bom eu não consegui ver todas as as perguntas ou os comentários porque eu acabei caindo por causa da internet estou no meu 4G vocês me perdoem mas enfim a semana inteira a internet ficou instável aqui com essa chuva é pior ainda bom eu acho que agora é hora da gente ter calma ter tranquilidade para poder ajudar as pessoas com os nossos pares estou falando especificamente entre os desembargadores e os advogados a mesma coisa entender que é uma tecnologia nova para alguns para outros não já tem gente que já usava isso há um tempo atrás vamos todos nos adaptar eu não tenho a menor dúvida em relação a isso temos que ter calma e paciência para ouvir as pessoas porque não tem jeito não tem fórmula para a gente poder ajudar o outro eu acho que isso vai se adaptando resolvendo com o tempo a imagem realmente ela é a nossa porta de entrada ela abre portas a nossa aparência abre portas mas quem dá continuidade às portas abertas é o nosso comportamento professora doutor Fábio faz uma pergunta que eu pude ler rapidamente eu primeiro gostaria de agradecer a presença de todos o carinho de todos a participação de todos não pude ler absolutamente nada mas enquanto a professora Karine falava eu pude ver aqui que doutor Fábio pergunta se não poderia ser sem gravata eu falo por mim na minha turma que é a décima turma aqui no Rio de Janeiro os advogados têm feito sim a sessão sem gravata se tiver com uma roupa composta nós entendemos que isso é o que basta para a liturgia da corte mas o que é que eu tenho sugerido por onde eu passo que o advogado fale para evitar tomar uma bronca é presidente é o presidente da turma o presidente daquela câmara presidente eu estou sem gravata há algum problema e aí o presidente vai dizer não eu quero que coloque gravata eu quero que não coloque para evitar até um embate e um atrito mas respondendo diretamente a pergunta que foi formulada no meu caso na décima turma pode fazer sem problema mas eu sugiro que nas outras turmas e nas outras câmaras isso seja alardeado seja avisado pelo operador do direito antes dele dar início professora Karine às 20 horas ou 19h59 cai cai então vamos finalizar rapidinho o tempo final é seu vai cair com você é toda a sua palavra então vamos lá não vai cair comigo não vai cair com todos nós juntos olha só concordo com o senhor eu acho que tem que ter uma conversa para saber se pode usar a gravata ou não tem lugares eu tenho visto algumas alguns memes enfim infelizmente de desembargadores de juízes puxando a orelha do advogado então isso precisa ser conversado antes quem quiser falar comigo sobre imagem pessoal ou imagem profissional eu tenho o meu instagram kfernandes consulte no meu instagram vai lá de novo kfernandes consulte com temudo o fernandes é com s ou com z é com s então repete de novo devagar por gentileza kfernandes consulte e lá no meu instagram no contato tem o meu celular quem quiser falar comigo mandar um whatsapp eu estou à disposição continua professora aproveite o tempo é seu vamos fazer outras já coloquei aí o meu contato volto a dizer estamos num momento extremamente complicado difícil para todo mundo mas que eu tenho certeza que nós vamos sair bem dessa tem uma frase rápida que eu quero falar que é a seguinte os analfabetos do século 21 não serão aqueles aqueles que não sabem ler nem escrever mas aqueles que não sabem aprender desaprender e reaprender Alvin Toffler o escritor futurista norte-americano eu acho que essa frase resume esse momento todo que a gente está vivendo vamos aprender a desaprender e a reaprender que é para isso que nós educadores estamos aqui para ajudar as pessoas professora Karine eu gostaria de agradecer muito a presença da senhora como eu disse no início você ou a senhora eu toda hora troco aqui tem um carisma pessoal extraordinário uma simpatia muito boa e o que é mais importante no educador a humildade do sábio a senhora faz colocações que demonstram conhecimento profundo sobre o tema mas com uma humildade extraordinária eu em nome da ESA RJ Rio de Janeiro OAB agradeço de coração a sua presença eu que agradeço teremos outras oportunidades de nos encontrar e pessoal eu agradeço a presença de todos aqui professora temos segundo a máquina um minuto restante quer falar? fala aproveita bom a gente poderia ter falado várias coisas sobre imagem pessoal que não deu tempo porque uma hora não dá tempo para a gente falar mas entendam que a imagem é nosso cartão de visita então a gente precisa cuidar da nossa imagem sim a única coisa nossa é a nossa imagem o resto depois que a gente morre até a imagem vai embora mas a boa lembrança da imagem fica mesmo depois quando a gente morre bonito beijos um coração de todos agradeço a todo mundo até a próxima até a próxima fica em casa com juízo beijos beijos filha eu me desligo aqui em tchau